A galinha pintadinha e o galo carejou A galinha usa saia e o galo paletou A galinha ficou doente e o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um pírio, a enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era a pena do pavão A galinha pintadinha e o galo carejou A galinha usa saia e o galo paletou A galinha ficou doente e o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um pírio, a enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era a pena do pavão O doutor era um pírio, a enfermeira era um pírio, a enfermeira era um pírio, a enfermeira era um urubu O doutor era um pírio, a enfermeira era um pírio, a enfermeira era um pírio, a enfermeira era um urubu O doutor era um pírio, a enfermesimara era um píri E a agulha do pírio, a defermeira era um pírio